São Paulo, Patos Salve, salve galera Canal Universo da Biseologia, vamos filmar os gontinhos aí Hoje, sabadão 23, versículo de feriado, começando por 19, 095 São Paulo, Patos, 10 horas da manhã E logo Mais uma A mulher vai passar aí na frente Tem que vir pra cá Ó, ó, ó Ó Ó E aí Aí ó pessoal, sequência de gol tija aí, 21.335, São Paulo, São João Paraíso 18.415, São Paulo, Feira de Santana, 10 horas da manhã E o São Paulo, Belo Horizonte, 10 horas da manhã também Boa viagem Baixa o pé Agora é São Geraldo aí, 21.530 São Paulo não tá aí, hein? Aí, 10 horas da manhã Vem pra cá Vão, 10, não me não, aí eu te tenho Olha aí, pessoal, mais um zoncinho aí agora Embarque, 10 horas São Paulo ganha em uns 10 horas da manhã 14, 7,85 G6 A menina é São Paulo 11,5 19,290 O chato é isso, né? O que eu cuspar de manhã, hein? Deu, de manhã eu peguei alguns também Itabaiana-Santos Que apareceu aí de manhã Itabaiana-Santos, é Vim Itabaiana-Bahia A menina já é São Paulo É, tem uma menina aí São Paulo-Amenada, 10,5 É, tem uma menina aí 12,745 Buscazão da Gontija aí, pessoal Que pena que eu não cliquei em São Geraldo, hein? Cato, Ceará 11 horas, São Paulo Cato, Ceará Ceará Cato 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 14h18.475 olha os gontis 2 e os gontis na sequência o outro é G6 também tá vindo São Paulo, Ubatã Ubatã 11h30 Bahia São Geraldo 21h30 São Paulo, Ubatã 11h30 da manhã mais um ali ó Gontige 21h355 São Paulo, Santana 11h30 São Paulo, Ubatã Olha lá E até o fim até o H&P passou Aí ó a nave da Gontige aí Ah, vai aí o ônibus aí ó Mais um mais um mais um mais um Gontijão aí ó São Salvador, São Paulo G6 Quem diria Quem diria é 19h30 19h30 Olha o ronco, olha o ronco da máquina Salve galera aí ó Salve galera aí ó Fã da Gontigeira aí ó que nem eu, G7 Santos Fã da Gontige saindo mais um Gontige aí ó Na linha Qual a linha? Espinosa? Espinosa Aparecida, 9h da manhã Rodou hein Olha o barulho Ó Que nave hein Show de bola hein Show de bola hein Mais um G7 Petolina, São Paulo, horário de 18h 19h080 Mais um Gontige aí ó Mais um Gontige aí ó Mais um Gontige aí ó 18h65 São Paulo Moçoró eu acho São Paulo, Moçoró Meio dia São Paulo, Moçoró São Paulo, Moçoró São Paulo, Moçoró São Paulo, Moçoró Olha a nave aí ó São Paulo, Moçoró 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 Bora, 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 bora